Namastê! Estou aqui para mostrar a você um pouco das maravilhas que a Adriana Macedo Arte Indiana tem para te oferecer. Se você procura beleza e bem-estar, é aqui mesmo que você encontra produtos para terapias holísticas, Feng Shui, as mais belas estátuas vindas da Indonésia, roupas, CDs e acessórios utilizados para a prática de yoga e as roupas, as mais belas roupas indianas para que você use com classe e estilo. Adriana Macedo Arte Indiana dá a você toda a orientação necessária para você harmonizar o seu ambiente de acordo com as técnicas de Feng Shui. A loja possui mais de 150 tipos de pedras raras do mundo todo. Como sabemos, cada pedra tem um tipo de energia diferenciada para a cura do corpo físico e espiritual. Estamos preparados para te ensinar como preparar um elixir e também como limpá-las. Cuidados com o corpo e o ambiente também requer cuidados através da aromaterapia. Para isso, temos uma infinidade de fragrâncias para cada pessoa e ocasião, tanto em incensos, spray, aromatizadores e essências. Aqui na loja temos uma sessão especial para atender as pessoas que usam tamanho GG e tamanhos extras. Uma ótima dica para o final de ano é presentear com as belas pashminas que temos aqui na loja, com uma variedade grande de cores e texturas. Aqui na Adriana Macedo Arte Indiana priorizamos você, o seu bem-estar e a consequência a sua felicidade. Obrigada. Namastê. 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 Namastê.